Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos ver como criar uma máquina virtual no Windows com o Wiper V. Para quem não sabe, o Wiper V é uma ferramenta nativa do próprio Windows que permite criar uma máquina virtual dentro do teu sistema. Para ativar e instalar esta ferramenta é simples, por isso fica comigo até o final do vídeo. E se gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para o YouTube avisar sempre que sair as próximas dicas. Bom pessoal, então a primeira coisa a fazer é ativar algumas funcionalidades ou recursos do Windows para que possamos ter acesso ao Wiper V. Um pormenor antes pessoal de alertar que esta ferramenta ou funcionalidade, como quiser chamar, só está disponível a partir das versões Pro do Windows. Ou seja, versões como Windows Home ou outras, mais abaixo, não irá funcionar esta ferramenta ou funcionalidade. Então a primeira coisa a fazer, vamos abrir o menu iniciar e vamos pesquisar por ativar. Já vai-nos aparecer logo aqui de caras ativar ou desativar funcionalidades do Windows. Vamos clicar e vai-nos abrir aqui esta janela. Aguardamos um pouco que carregue todas as informações e aqui vamos ativar uma série de funcionalidades do Windows para que conseguimos ter acesso ao Wiper V, entre outras funcionalidades que ele precisa para funcionar como deve ser. Aqui um pormenor muito rápido. Às vezes o pessoal reclama que não consegue abrir certos programas no computador. Há uma coisa que pode tentar verificar é se essas versões do Net Framework se estão ativas. Se não estiverem, ativem essas duas opções do Net Framework. Também são precisas para ativar a funcionalidade do Wiper V. Mas para a relação a outros programas que por vezes não abrem no computador, às vezes o problema tem a ver com o Net Framework. Algo também que terá que ativar é aqui o anfitrião protegido ou área restrita do Windows. Para os inscritos do Brasil que eu tenho aqui no canal, por vezes a linguagem do português muda. Mas procurem por área restrita do Windows. Também têm que ativar esta opção. Porque esta opção aqui também vai te libertar o Windows Sandbox. Que eu já vou explicar daqui a pouco qual é a diferença entre o Windows Sandbox e o Wiper V. Vamos aqui agora puxar mais abaixo. E vamos encontrar essa opção do Wiper V. Você irá ativar esta opção. E depois irá confirmar se ficou de facto tudo ativado. Vai clicar aqui no mais. E também aqui nas outras duas opções. Clica no mais. Vamos puxar aqui um bocadinho mais abaixo. Clica também aqui no mais. E verifique se tudo está ativado. Aqui as ferramentas de gestão. Módulo Wiper V. Hipervisor do Wiper V. Serviço do Wiper V. Esta árvore toda relacionada ao Wiper V tem que estar tudo ativo. Feito isso, vamos puxar aqui mais abaixo também. E aqui também essas outras duas opções. Plataforma de máquina virtual tem que estar ativa. E Plataforma do Hipervisor do Windows também tem que estar ativa. E se vocês repararem também temos aqui a opção mais abaixo do Sandbox do Windows. Esta opção do Sandbox é parecida com o Wiper V mas tem diferenças. Por exemplo, vamos aqui abrir o menu iniciar. Vamos pesquisar por Sandbox. Temos já aqui. No Windows Sandbox você também consegue fazer alguns testes. Há programas e sites, por exemplo, que sejam duvidosos. Mas o que é que vai acontecer aqui no Sandbox, pessoal? Quando clicares para fechar, tudo o que foi feito dentro deste Sandbox será apagado. Ou seja, nada fica guardado. Então é diferente do Hiper V que ao criar a máquina virtual, conforme deixares, assim irás encontrar da próxima vez que iniciares a máquina virtual. Aqui no Sandbox não é possível. Se fizermos aqui um teste, vou retirar, por exemplo, o Edge aqui da barra de tarefas. Também é explorador de ficheiros. Se tirar, por exemplo, só essas coisinhas aqui da barra de tarefas e fechar o Sandbox, Ele mesmo diz aqui, tem a certeza que pretende fechar o Sandbox. Depois de fechar a Sandbox do Windows, todos os conteúdos são eliminados e permanentemente perdidos. Se clicar em OK, volta a abrir o Windows Sandbox e podemos ver que as alterações que foram feitas acabaram por ser desfeitas no momento em que eu fechei o Windows Sandbox. Ou seja, basicamente o Windows Sandbox é para algo que você pretende testar algum programa duvidoso para ver em termos de compatibilidade se vai servir na sua máquina. Então pode testar aqui e depois instalar no seu Windows. Mas para quem quer algo mais, então o ideal é utilizar o Hiper V e é isso que eu vou vos mostrar. Então vamos aqui clicar para sair e para continuar, depois de fazer essa seleção que vos mostrei aqui, irão clicar em OK e irá aparecer uma outra janela, no meu caso não apareceu, porque eu já tenho todo o processo feito, mas no vosso caso irá aparecer uma janela a instalar as funcionalidades do Hiper V, como também outras funcionalidades do Windows. De alertar ainda que terão que reiniciar o computador, que é para as alterações sortirem efeito. Para criarmos uma máquina virtual iremos precisar então dos arquivos ISO ou do Windows 10 ou do Windows 11. Para isso eu vou deixar na descrição do vídeo os links de acesso à página oficial da Microsoft, onde pode baixar tanto a ISO do Windows 10 como a ISO do Windows 11. Eu vou deixar esses dois links na descrição do vídeo. Aqui se for o caso do Windows 11, vocês já sabem que é basicamente simples, basta vir aqui em baixo e selecionar a opção para transferir uma ISO, só clicar em transferir. No Windows 10 é um bocadinho diferente, terá que fazer download da ferramenta. Mas eu vou-vos passar aqui um truque que pouca gente sabe, que consegue baixar a ISO através daqui do navegador sem ter que baixar a ferramenta. E para isso vai clicar na tecla F12 e vai abrir aqui esta opção de Lab. Irão verificar se este símbolo está em azul. Se não estiver, vão clicar para ele ficar assim, desta forma. Depois, feito isso, irão clicar na tecla F5, que é para atualizar a página. Ao fazer isso, se vocês repararem, temos aqui uma opção que não tínhamos antes. Agora podemos clicar novamente na tecla F12 para fechar o conteúdo de lado. E se puxarmos mais abaixo, temos aqui então a opção para efetuar download da ISO do Windows 10. Isso acredito que pouca gente sabia. Se sabias desta opção para fazer download do Windows 10, deixa aqui em baixo nos comentários. Depois então basta clicar em confirmar para continuar com o download do Windows 10 ou do Windows 11. Eu vou criar a máquina virtual com o Windows 10 porque já o tenho no meu computador. Então vou aqui fechar e vamos, após este procedimento, iniciar então o gestor do Hyper-V. Então, menu iniciar, vamos pesquisar por Hyper-V, temos já aqui gestor de Hyper-V. Aconselho-vos a utilizar esta primeira opção, a que eu escolhi, o gestor do Hyper-V. É mais prático. Tenho-vos a outra opção que apareceu. Se clicar aqui novamente e pesquisar por Hyper-V, tem aqui esta outra opção de criação rápida do Hyper-V. Mas eu não gosto muito de utilizar esta opção. Prefiro antes o gestor Hyper-V, que é bem mais prático. Então aqui vocês podem ver, temos já o gestor aberto. Temos aqui a opção do nome do meu computador físico. E para criar a máquina virtual, vamos clicar com o botão direito do rato. E agora vamos em novo. Clicamos em máquina virtual e vai nos abrir aqui esta outra janela. Podemos só clicar em seguinte. Podemos dar um nome à nossa máquina que nós quisermos. Vou pôr aqui, por exemplo, o Windows 10. Depois aqui em baixo, pessoal, está programado para instalar a máquina, para criar uma pasta no disco local C. Mas eu não quero que seja no disco local C. Porque no disco local C é onde tem o meu Windows. Então eu não quero que estejam juntos a máquina virtual com o Windows. Não quero isso. Não é que seja mal. Você pode optar. Mas eu acho ideal marcar outra opção. No meu caso, eu tenho um outro disco. Que é o disco onde tenho os meus dados. E é aí que eu vou escolher para guardar esta opção. Então vamos aqui de lado. Vou escolher este PC. Dados. E vou pôr aqui nas máquinas virtuais que eu já tenho aqui criado. Se tiveres dois discos, aconselho-te a fazer isso. Se não tiveres, podes deixar conforme está. Então vamos clicar em seguinte. Depois temos aqui a opção de geração 1 ou geração 2. A geração 1 geralmente são para aqueles processadores mais antigos. E a geração 2 são para processadores superiores à quarta geração. Aqui, pessoal, é uma questão de teste. Experimente a primeira opção, dependendo do processador que tiver. Se não der, depois experimente a segunda opção. Vou então escolher aqui a geração 2. E vou clicar em seguinte. De seguida, vamos escolher a quantidade de memória para a nossa máquina virtual. Ele já vem aqui selecionado 4096, que equivale a 4 GB. O meu PC tem 16 GB de RAM. E eu vou deixar então estes 4 GB. É claro que pode adicionar mais memória, mas a máquina virtual não utiliza assim tanta memória como uma máquina física. Então não precisa de colocar muita memória para a sua máquina virtual. 4 GB, ou às vezes quem tiver menos GB pode até colocar 2 GB, e que será suficiente. Vou deixar então aqui os 4096. Se esta opção aqui em baixo, utilizar memória dinâmica, não estiver ativa, ativa ela. Porque, se for preciso, a máquina virtual irá buscar mais memória. Então, deixe ativada, que assim pode utilizar memória dinâmica, se for preciso. Depois vamos então clicar em seguinte. Vamos configurar a nossa rede. Aqui, pessoal, se vocês deixarem como não ligado, não irá captar internet. Então, o ideal é alterarem para default switch. Selecionam esta opção e depois seguindo. De seguida, vamos ver então o nosso disco rígido virtual. Temos aqui já o nome, não vamos mexer. Também podemos ver que ele já está selecionado com o disco de dados que eu tenho no computador. Também não vou mexer. Automaticamente ficou selecionado. E em termos de tamanho, podemos adicionar até 64 TB. Claro que isto vai depender muito do tamanho do teu HD ou SSD. Aqui só vou pôr 50 GB. Não vale a pena. É só para fazer um teste. O Windows 10 também não é muito pesado. Então, vou pôr aqui só 50 GB. Vou clicar em seguinte. E depois, podemos instalar o sistema operativo mais tarde. Ou podemos instalar já. É o que eu vou fazer. Seleciono aqui a segunda opção. E vou buscar então a imagem ISO, nesse caso do Windows 10, que eu já tinha baixado no meu computador. Vou em procurar. No meu caso, está aqui nas transferências. Temos aqui o Windows 10 22H2. Então, vou clicar em abrir. E automaticamente irá aparecer aqui então a imagem ISO. Vou clicar em seguinte. E agora, ele faz-nos um breve resumo do que é a nossa máquina virtual. O que é que nós criamos. Está o nome, o Windows 10. Geração 2. Temos 4 GB de memória RAM. A rede está na opção Default Switch. Que é para reconhecer a minha rede por cabo. Depois, temos aqui a opção do disco rígido. Está associada ao meu outro disco que eu tenho. Não ao meu disco principal, que é um SSD. E o sistema operativo que será instalado então o Windows 10 22H2. Agora, vamos clicar só em concluir. E ele vai criar a nossa máquina virtual. Aguardamos que termine. Ele está a adicionar as opções todas. As funcionalidades ou recursos. E temos uma máquina virtual criada. Agora, vocês podem ver que aqui em estado ele diz como desligada. Vamos dar dois cliques. E clicamos em início. Clicamos em qualquer tecla para avançar. Certo pessoal? E agora temos aqui a tela inicial para configurarmos o Windows. Neste caso, vamos selecionar então o idioma. Deixamos conforme está em português. Seguinte. Clicamos em instalar agora. Depois, procedemos aqui. Não tenho uma chave de produto. E podemos selecionar a versão que nós quisermos. Vou selecionar o Windows 10 Pro. Vamos clicar em seguinte. Aqui basicamente é o processo normal de instalação do Windows 10. Aceitamos os termos. Clicamos em seguinte. Clicamos em personalizar. Vamos criar novo. Temos então os 50 GB que foram adicionados. Como o disco rígido. Clicar em aplicar. Ok. E procedemos então com a instalação do Windows 10. Como podemos ver pessoal, o processo de instalação já está a concluir. 98%. E agora a nossa máquina irá reiniciar para concluir a instalação. É só uma questão de aguardarmos mais um bocadinho. Certo? Agora clicamos já em reiniciar agora. Agora não vamos clicar em tecla nenhuma. Que é para deixar iniciar automaticamente com a configuração. Temos aqui já a logo do Windows. Vamos então concluir com a configuração. Deixamos aqui selecionado Portugal. Clicamos em sim. Selecionamos português. Sim. Vamos clicar em ignorar. Agora selecionamos utilização pessoal. Clicamos em seguinte. Aqui podemos iniciar com uma conta da Microsoft. Ou podemos criar uma conta local. No meu caso vou criar aqui uma conta offline. Vou permanecer com a experiência limitada. E vamos introduzir aqui um nome qualquer. Vou pôr user. Por exemplo. Clicamos em seguinte. Não vou adicionar nenhuma passe. E aqui vou clicar em não. Seguinte. Aqui são basicamente alguns serviços. Processo normal. Vou clicar em não. Aceitar. Não. Continuar. Aqui podemos aceitar aqui o primeiro. Não. Aceitar. E basicamente aqui concluir o processo normal de instalação. O processo mais rápido. Pois qualquer outra coisa que quisermos ativar. Ativamos diretamente no Windows. Mais alguns serviços vou ignorar. E após esta tela irá iniciar o nosso Windows 10. Podemos então clicar aqui em sim. E temos aqui a nossa máquina virtual com o Windows 10 criada com o Hyper-V. Como vocês podem ver pessoal o processo é bastante simples. Basicamente ativar aquelas funcionalidades. Prosseguir com a instalação do Windows 10 ou do Windows 11. Já vos mostrei como é que vocês podem fazer o download através da página da Microsoft. Depois se quiserem desligar a vossa máquina virtual. Basta vir aqui em ação. Clicar em desligar. Desligar máquina virtual. E assim consegue depois fechar. Tem uma máquina virtual criada no Hyper-V. Era isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se sim deixa o like. Qualquer dúvida deixa aqui em baixo nos comentários. Que eu vou responder o mais rápido possível. Vou deixar estes vídeos aqui no ecrã. Que também podem ser úteis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.